Olá, seguidores! Voltamos mais uma vez para fazer um vídeo para vocês. Fique por aí, o vídeo está muito bom. Vamos fazer uma entrevista com o pré-candidato a deputado federal na cidade de Moreno, Cidem, o mesmo, é ex-vereador da cidade, irmão do vereador Adriano, inclusive foi mais voltado da cidade de Moreno. Já estamos aqui no gabinete dele, vamos conversar com ele ali agora. Fique por aí, o vídeo é muito bom. Seu comentário é muito importante para o nosso canal. Vamos para o vídeo! Bons seguidores, já estou entrando aqui no gabinete do vereador Adriano. Dá licença, tudo bem? E aí o professor já está por aqui, deixa eu fechar aqui, só encostar aqui um instante aqui. Bom, gente, nós estamos aqui com os jornalistas aí, esse cavalo, certo? Gente boa também, né? O mesmo também já passou por aqui, né? Já foi ex-vereador com três mandatos. Também estamos aqui com o ex-vereador, certo? Nosso amigo Cidem, o mesmo é candidato. É pré-candidato a deputado federal, irmão do vereador Adriano, que foi o mais voltado aqui na cidade de Moreno. E estamos aqui com o jornalista e ele vai fazer algumas perguntas para ele. Bom dia, fica à vontade. Bom dia, Júnior Mossa e bom dia a todos os seus seguidores e seguidoras, né? Você está de parabéns. Obrigado. Eu estou aqui ao lado do pré-candidato a deputado federal, que já foi vereador também, Cid Cleide, né? A gente chama de Cid, né? Lembra muito o doutor Cid Sampaio, o maior orador da política de Pernambuco. Mas, Cid Cleide, bom dia. Bom dia. O que eu gostaria, nós gostaríamos de saber, né? O nosso público em geral, pode saber como é que você vê hoje a situação da nossa cidade de Moreno. Como é que Moreno hoje, você que conhece a fundo a cidade e a política da cidade, inclusive foi vereador, como é que você encara essa situação de hoje? Bom dia, Júnior Mossa. Bom dia. Muito importante o trabalho de divulgação que você realiza, nosso município, levando os problemas diários e as soluções diárias de Moreno para o mundo. E ao professor jornalista Isaías Carvalho, que tem muito contribuído com esse processo democrático de Moreno, a sua contribuição é muito importante, Isaías, para que as pessoas possam também conhecer os problemas e as soluções que a gente encontra no dia a dia aqui em nossa cidade. E aí, professor Isaías, é muito importante quando a gente vai fazer uma análise de Moreno a nível nacional. A gente não está em uma ilha onde Moreno é apenas uma cidade isolada do cenário nacional. Moreno é Brasil, faz parte desse país que é um país continental. E aí, a gente, ao longo do tempo, vem ouvindo na cidade o clamor do povo de a gente ter representantes na Assembleia Estadual e na Câmara Federal. E isso já é antigo, já tivemos representantes lá atrás, mas que a gente hoje estamos no patamar, porque a nossa cidade, ela precisa de uma voz, de uma voz que ganhe esse espaço e que vá levar às nossas demandas, às nossas demandas locais. Nós temos um grande problema aqui na nossa cidade, que ainda é a questão do lado do fundo urbano, e que vem sendo discutido, gerido com a gestão principalmente passada. A gente teve um grande acordo entre o ponto do Unifício Moreno e a prefeitura, que foi firmado pelo ex-prefeito, e que várias terras foram dadas em dação e emparamento, e hoje elas estão ocupadas pelos populares, pelas pessoas de Moreno, que construíram e que constroem o desenvolvimento dessa cidade. E aí, a gente precisa atrelar ainda, levar essa demanda, infelizmente, no momento ardil, para o cenário nacional, para o desenvolvimento de Moreno. Então é importante a gente se fazer presente e se colocar à disposição para representar também Moreno no Congresso Nacional. A gente precisa, com urgência, de fazer essa discussão, de tentar trazer o desenvolvimento de Moreno. Nós hoje precisamos gerar emprego e renda, precisamos mais investimento na educação de Moreno, precisamos de investimento na saúde de Moreno, precisamos tirar Moreno desse atraso, desse atraso, porque várias cidades da região metropolitana, várias cidades do interior de Pernambuco, do sertão, têm se desenvolvido, e a nossa cidade a gente está caminhando a passos lentos. Ô, vereador, aliás, que vereador, quem foi ele nunca perde o mais do Estado? Olha, o que eu gostaria de saber também é do que as pesquisas estão indicando Maria Raiz à frente para o governo de Pernambuco. O seu partido agora é o Solidariedade, não é isso? É o Podemos. É o Podemos. Desculpe, é meu estudo. É o Podemos. Então, como é que está a pré-campanha da pré-candidata Maria Raiz, que vai enfrentar as oligarquias, vai enfrentar o poder do Estado, porque o Estado vai ter seu candidato, apoiado pelo atual governador Paulo Câmara. Como é que Maria, quantos partidos Maria vai ter ao lado dela? E como é que ela vai conseguir superar? Ela tem um grande nome, que é o nome do avô, o doutor Raiz, o saudoso Miguel Raiz. Mas como é que você vê essa campanha da pré-candidata Maria Raiz? Maria Raiz, ela tem sido um nome de destaque, e além de ser uma mulher, uma mulher de fibra e de luta, tem sido uma excelente deputada federal no Congresso, defendendo os interesses da população, defendendo o Pernambuco, defendendo o Brasil, ganhou destaque no sentido de dialogar e de discutir política independente de sigla partidária ou não, e política se faz dessa forma, e ela sempre vem dizendo, a gente tem que trabalhar em benefício em prol da população, do povo. A sigla partidária é menos importante nesse cenário para as demandas da sociedade. As pessoas que estão votando, estão votando em alguém que vai representar os seus interesses, os interesses da população. apesar que a gente ainda está bem, também estamos atrelados na questão de partida. Mas Marília, ela já estive moreno, em 2018, apoiei Marília para a deputada federal, tivemos mais de 1.500 votos aqui em Moreno, e ela tem feito um grande elogio, um grande trabalho. Tem tempo ainda, Júlio Mostra? Tem tempo. Pode fazer mais uma pergunta, Pelé, a gente tem uns quatro minutos aqui ainda. Tem. Ô, Lúcio, aqui se diz que você e outros que vão ser candidatos a deputado estadual estão apenas esquentando o terreno, com o batismo das urnas, para a campanha de prefeito. Isso é verdade? Eu acredito que esse pensamento, quando alguém se coloca nesse sentido, se coloca para tentar desmistificar, desqualificar as nossas pré-candidaturas, no sentido de que a gente possa ser um futuro concorrente. E, na verdade, não é. Moreno tem, sim, possibilidade de fazer o seu candidato local, estadual e a federal, e a nossa pré-candidatura está discutindo isso, está dialogando isso com as pessoas, e vai ser posto na rua quando for permitida a campanha, e a gente vai dialogar com mais de 45 mil eleitores, a importância de a gente avaliar, nesse momento, o nome da cidade, o nome de Moreno, que vai representar Pernambuco e o Brasil. Olha, então, é só um minuto. Não, jornalista, deixa eu só fazer uma palavrinha aqui. Eu quero dar um parabéns a ele, porque, veja só, em Moreno a gente não tem um deputado federal. Isso é muito bom, né? Um deputado federal ou estadual, que seja da casa. A gente vê cidades vizinhas que têm aí seus deputados, não é isso? O que é que você tem a falar? Não é muito bom para a cidade de Moreno? É importante, é importante que a cidade tem um representante local. Se bem que esse representante local, ele também tem que ter a votação dele ser distribuída no Estado, porque as cidades que têm deputados também não elegeram só lá na cidade, não. Foram deputados que foram bem votados, tiveram uma cidade como Vitória mesmo. O deputado mais votado de lá teve 16, 17 mil votos. A cidade tem 100 mil votos. E isso aconteceu com o deputado de lá, ou seja, os deputados de lá, por exemplo, não teve 17 mil votos aqui em Vitória, Santo Antão. E conseguiu 30 e tantos mil votos lá fora. Então tem que sair. Então o Cid vai ter que andar a Pernambuco. E vai ter que ir surfar na onda de Marília Raiz, porque ela é muito forte. Já estamos dialogando com pessoas fora da cidade. Temos uma agenda em outros municípios, mostrando a importância. E a gente renovar com pessoas que pensem em uma política com transparência, com seriedade, que o povo seja colocado em primeiro lugar. Até porque a gente está se propondo a ser representante do povo, quem paga os impostos para segurar o Congresso Nacional, para segurar as câmaras de vereadores, as assembleias, para segurar a prefeitura com os empregados da prefeitura que é do povo. Então assim, nós temos que nos propor a ser representante com essa transparência e essa seriedade. Afinal, a política é voltada para as pessoas no sistema democrático que vivemos. Então é por isso que a gente está ampliando esse debate. E o nosso debate se resume não apenas em Moreno, se resume em todo o estado de Pernambuco. Acordamos. Jornalista, dê licença para a gente encerrar. Quando começa a campanha e o dia da votação é novembro, dezembro? Tem gente que tem dúvida, né? Eu vou pedir a Cid para ele responder. Eu acho que é agosto. No meio de agosto. No meio de agosto a gente já começa a primeira semana a estar na rua, levando as propostas e levando as nossas ideias. Agosto. Em novembro, outubro, né? Outubro é o dia de votar, né? É isso. Dois de outubro? É. É isso? É isso, né? Dois de outubro. Pronto. Como a turma não gosta muito de política, mas a gente viu um vídeozinho. Gente, assiste esse vídeo até o fim. Dez minutinhos. Vamos encerrar e dar a palavra de vocês final aí, para a gente encerrar por aqui. Para a gente não deixar muito cansativo, né? Para os editores. Eu quero visitar o vereador, não, o deputado federal, Sid Kling, em Brasília. Eu tenho mais de 10 mil volatolas de voo para Brasília. Certo. Eu acho que eu já viajei demais. Aí vai continuar viajando se você estiver lá, não é isso? E eu quero ir também. Quero visitar ele e filmar lá no gabinete. Eu quero que você, por gentileza, faça uma breve... Um breve encerramento dessa entrevista. Para vocês aí, obrigado por estar sempre disposto a dialogar, levar o cenário político de Moreno para Pernambuco, para o Brasil. O senhor é uma referência de pessoa e de político que já foi vereador e presidente desta casa de Moreno. Muito obrigado por estar me ouvindo. A Júnior Mostra, esse grande cidadão que tem se dedicado a levar para o povo os problemas de Moreno e as soluções. Então, meu abraço a todos vocês e a gente vai caminhar junto. Por Moreno, Pernambuco e pelo Brasil. Obrigado, mais uma vez. Bom dia a todos. É isso aí, gente. Vamos encerrar o nosso vídeo. Mas antes, se inscreva aí. Júnior Mostra. Deixa o joinha para votar no seu canal. E aperta o sininho lá para ficar informado dos vídeos novos. Nós mostramos aqui a Câmara Municipal dos vereadores. Conversamos com o ex-vereador e pré-candidato a deputado federal. Cida, irmão de Adriano. Foi o vereador mais votado da cidade de Moreno, certo? E nós estamos mostrando aqui. O trabalho da Câmara aqui, muito bonito. Aqui tem um elevador para as pessoas subirem, certo? Os degraus aqui. Quem não viu pelo elevador, certo? Então é isso aí. Assiste o vídeo até o fim. Deixa o like. Comente. E esses dias tem mais vídeo para vocês. Como vocês não gostam muito de política, né? As pessoas. Mas aí está aí. Novidade, né? Júnior Mostra. E aí?